Eu já passei por muitas dores na minha vida Eu tenho hoje por bondade e misericórdia do Deus vivo 28 anos de ministério Ministrando no Brasil e no mundo Pregando o evangelho da salvação Mas nesses 28 anos de ministério Eu passei por muitas dores Por muitas aflições na minha alma Passei pelo processo do câncer Deus me permitiu ter um câncer no útero Me coloca dentro do hospital E através desse processo Eu ganho almas para Jesus Enfermeiros Eu ganho doutores Eu ganho pacientes para a glória de Deus Todos os quartos 10 horas da noite Dava-se uma sopinha E botava os pacientes para dormir Mas no oitavo andar do hospital Agarrando a asa norte Lá no quarto 806 A luz ficava acesa até 3 da manhã Missionário, o que estava acontecendo? Era vigília, aleluia O povo ia lá para o quarto Nós orava, cantava E Jesus curava, salvava, libertava E fazia coisa grande Ele vai a saia Jesus me cura E tira eu de lá com uma promessa Vai gerar E dois anos depois Eu volto no mesmo hospital Grávida de Ana Luíza De oito meses Os métodos diziam Não vai nascer E se nascer Vai nascer com problema E o céu dizia Vai nascer Vai nascer profeta A diferença É quem disse Eu vou dizer de novo Até alguém entender Dá uma rajada de glória A diferença É quem disse Na tua vida Se foi ele Que disse Descansa Porque ele trabalha Lá vai a sárguia Ele trabalha Para cumprir promessa Passei por aflições Julgamentos Meu Deus O povo olha assim Ela é pregadora E Jesus diz É Mas não é fácil Passar pela rejeição Passei E passo Mas continuo De cabeça erguida Porque é ele Que me sustenta Na jornada Passei por traições Doídas demais Mas a maior dor Da minha vida Eu passei pastores No ano de 2022 No dia 23 de maio Às 7h40 E 9h da noite Aonde o meu baterista Meu primogênito Meu guitarrista Todos os meus CDs gravados Tem a guitarra E a bateria Do meu filho Um jovem Que nunca saiu Da presença Um jovem Que nunca abriu mão Do altar E da adoração Partiu no meu colo Sabe o que é isso? Meu filho faleceu No meu colo E eu disse Deus Eu já orei Portanto Jesus O Senhor Ressuscitou Ressuscita meu filho Meu amigo E Jesus disse Não Ele é meu Sabe o que eu fiz? Eu vesti a minha melhor roupa Coloquei o meu melhor sapato O meu melhor perfume Foi fazer o que missionária? Para o altar Esperar o meu filho chegar Aleluia Quando o corpo do meu filho chegou Eu tinha um corpo de obreiros Todos vestidos de terno e gravata Para receber o Levita E quando o meu filho chegou O pastor disse Levanta minha filha Porque o adorador chegou E eu adorei a noite toda Cantando Glorificando Eu estou dizendo Se tu tiver Muita ir para dar glória Se tu tiver Fica calado mesmo Aleluia Porque a glória é dele O poder é dele A exaltação é dele É Queria Suria Eu adorei a noite toda E quando a dor vinha na minha alma Sabe o que ela dizia? Eu continuo te amando Deus O Senhor continua sendo meu Deus E quinta passada Completou dois anos Que Jesus recolhe meu filho O que você fez? Lancei uma canção E o título da canção Meu pastor É eu não vou parar De adorar É Subinanda Porque o diabo vem Agora ela para Aí Jeová disse Não vai dar certo Porque ela vai levantar de novo Aleluia Aí disse Não, agora ela vai quietar Aí o céu disse Não, agora que eu movimento Ela vai calar o céu Não, agora que eu coloco O louvor na boca dela Não, agora que eu vou parar Não, agora que eu vou parar Não, agora que eu vou parar